Mio P60. Fato ou boato? O console portátil Mio P60 é o pé grande dos portáteis. Na internet, nós encontramos algumas poucas imagens dele em baixa resolução. Até hoje, ninguém pode confirmar se ele realmente existe ou não. E o argumento final é que o Mio P60 e o pé grande nunca foram vistos no mesmo lugar na mesma hora. Mesmo assim, eu quero acreditar. Eu sei que a verdade está lá fora, na China. E nesse vídeo, a gente vai teorizar juntos se o Mio P60 é verdade ou não. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Se você ainda não está lá no meu Discord, se deveria estar, tem um link dele aqui embaixo. É o maior Discord de consoles portáteis do Brasil, mas existe um Discord gringo, que é o maior do mundo. Chamado Retro Handhelds. E eles têm uma aba ali pra consoles que serão lançados em breve. Até pouco tempo atrás, o nome do Mio P60 estava ali dentro. Mas agora ele foi removido. O que acaba levantando a teoria que talvez ele tenha sido um projeto abandonado. E que nunca venha a existir. Afinal, todas as imagens que a gente tem dele até agora. Eu já fiz vários vídeos sobre o Mio P60. São imagens basadas da fábrica. Os youtubers CC Bear e CN Play, que na verdade provavelmente são a mesma pessoa, porque os vídeos desses dois canais têm a mesma parede de fundo. Até onde a gente sabe, são funcionários da fábrica onde, em teoria, seria produzido o Mio P60. E eles estão sempre ali vazando imagens desse console portátil. Eles disseram que seria lançado em julho, não foi. Disseram que seria lançado agora em agosto, já estou começando a duvidar. E pra ser sincero, eu estou duvidando da existência desse console portátil como um todo. Mas eu quero acreditar. Se a gente entrar na comunidade do Discord, do Takiudon, ele tem ali um chat exclusivo pro Mio P60. E recentemente compartilharam essa foto do Mio P60 ao lado de um Odin e de um Retroid Pocket 2+. Até onde eu saiba, os canais que eu mencionei agora anteriormente, eles não têm um Odin e não têm um Retroid Pocket 2+. Poderiam ter, mas nunca mostraram em nenhum vídeo. O que dá a entender que mais alguém tem esse console em mãos. Esse sisteminha que tá aí dentro dele é um sistema Linux provavelmente produzido pela própria equipe da Mio. Mas a gente também tem imagens dele rodando Android ali dentro. E eu tenho vários vídeos aqui no canal dele rodando Playstation 2, GameCube, Wii, tudo bastante bem. E ontem, o funcionário da fábrica da Mio postou mais um vídeo dele. Mio P60 rodando Zelda Twilight Princess. Essa é a versão de GameCube e infelizmente não parece estar rodando tão bem. Olhando assim só visualmente, até parece que tá mais ou menos fluido. Mas se eu colocar aqui o som pra rodar pra vocês, vocês vão perceber na hora que o áudio tá bem picotado, bem slow motion. A performance desse jogo especificamente, infelizmente não tá boa. Mas, como o próprio título desse vídeo que ele postou, Keep Trying, continue tentando. Possivelmente ele tá ali tentando otimizar o console pra deixar ele rodando bem. Afinal, ele já conseguiu rodar bastante coisa ali dentro, como Resident Evil 4, alguns jogos de GameCube e Wii bastante bem pra um console desse tamanho. Se ele realmente existir, ele vai ser o menor console mais potente do mundo. E se a marca Mio for realmente visionária e inteligente, eles vão colocar um preço lá embaixo. Porque o console portátil Mio Mini, eles venderam por um preço muito bom e foi o console mais vendido de 2022. Quer dizer que apesar da margem de lucro deles ser pequena, eles fizeram muito dinheiro com a quantidade que eles venderam. Se eles tomarem a mesma decisão pro pé grande que é o Mio P60, eles vão vender muito. E meus amigos, eu quero acreditar. A verdade tá lá fora, na China. A gente deveria pegar um avião e fazer uma caça fantasma ao Mio P60 lá. Todos a bordo? Se você quer mais informações sobre o Mio P60, checa aqui a descrição. Eu tenho vários vídeos sobre ele. E juntos, a gente vai chegar na verdade. Mas eu quero saber de você. Você acredita no Mio P60? Ele é real ou uma lenda urbana? Quero muito saber, me conta aqui nos comentários. Se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Mine, como sempre, eu volto no instante. E aí Tchau, tchau.